Bem-vindo ao canal PadaWanPlay, quem fala com vocês é o PadaWan, e galera temos aqui mais um desafio de Fort Byte, que é o Fort Byte número 23, encontrado entre um acampamento de trailers, um posto de gasolina e uma pegada monstruosa. Já sei onde fica, e vamos voar, eu só vou trocar esse meu vestiário aqui, porque eu não gosto dessa vestida dessa mulher aqui, vamos botar aqui o meu John Wick, é isso daí. Tá o John Wick de volta aqui, e vamos nessa, vamos na equipe do mundo que eu acho que vai ser mais fácil, e assim que o ônibus estiver decolando, eu volto. Muito bem, muito bem, estamos voando, voando, e felizmente saímos do lado certo, ele fica aqui ó galera, perto do lago do saque, ele fica aqui em cima desse montanha aqui, acho que fica nesse canto aqui ó, nesse canto aqui, deixa eu posicionar aqui pra vocês, fica no quadrante D de dado número 4, D número 4, eu vou pular aqui, e é só cair lá. Enquanto eu tô caindo, já deixa o like aí, já clica no likezinho, não esquece também de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais todas, Instagram se quiser também, Instagram é mais coisa zoeirinha. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho que eu não sei reparar nada, mas vai que serve. Então ele fica aqui ó, já dá pra ver daqui, número 23, não dá pra ver o nulo né, mas dá pra ver quem tá ali. E aqui, pegamos, número 23, olha a thumb. Não dá um, pronto, eu tinha que acertar esse cara aqui pra poder ganhar uns pontinhos, é isso aí, pronto, finalizamos. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, se a gente te ajudou, se inscreve, indica pros amigos, manda no grupo de Whatsapp aí. Valeu? A gente vê a sua audiência, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui! E aí E aí